Oi, eu sou o Lucan e sejam bem-vindos de volta ao canal Press Kit Play trazendo a última amostra criativa da campanha criativa de arrecadação, beleza? Da nossa primeira campanha criativa de arrecadação aqui do Press Kit Play. A campanha já deu certo, muitas pessoas ajudaram, tanto com artes como com doações e compartilhamentos e joinhas. E agora chegou o momento da gente ver as últimas artes enviadas, finalmente, né? Mas vamos lá, vamos enrolar pouco desta vez e vamos direto ao assunto. Começando com esta arte feita pelo Sr. Wildenay Elias, né? Ele fez aqui uma imagem muito bacana, interessante aqui do Last Prism, soltando todo o seu poder extremo. Só que o Press Kit Play é mais poderoso do que o Supremo Last Prism, pois é. O Press Kit Play está lá, firme e forte, dividindo em dois o poder mágico desse prisma lindo, né? Próxima arte é essa daqui feita pelo Neto. O Neto fez aqui uma ilha voadora Press Kit Play, né? Então ele colocou aqui as letras do logotipo do canal e fez aqui uma pixel art bem interessante dentro do Terraria. Essa é a segunda versão, ele tinha feito essa primeira versão, só que não dá pra enxergar direito, ele refez, né? Fez aqui um plano de fundo pra ficar tudo mais claro pra gente. Mais uma arte, agora uma pixel art feita pelo Neo Noob. Neo Noob fez uma pixel art muitíssimo interessante, porque ela é bem singular, ela tem um estilo bem próprio, diferente aí das pixel arts que a gente encontra por aí, né? Não que seja melhor ou pior, é apenas diferente e bem interessante, né? É criativo, legal que também está cheio dos detalhes. É algum personagem aí com muitos pactos no seu currículo, né? Com itens interessantes aqui, como eu disse, rico em detalhes, né? Então tem o Anki ali pendurado no pescoço, tem o bebê zumbi, entre outras coisas legais. Próxima arte é essa daqui feita pelo Newbie Gamer, o Roger Fedarali. Ele fez aqui um apelo aos fãs do Press Kit to Play, deixe um like. Pois é, ele fez aqui o logotipo dentro do Minecraft, deixou lá o deixe um like. Uma arte que ficou bem legal, né? Tem uma coisinha estranha ali, mas tudo ótimo, tudo bonito. Obrigadão aí, Sr. Newbie Gamer. Muito bacana a sua colaboração. Bom, mais uma arte agora, essa daqui é do CG Celo, né? Ou apenas CG. Essa daqui é uma arte que ele já fez há algum tempo no Press Kit to Play, mas como eu disse, artes anteriores poderiam ser reenviadas. E ele reenviou a arte pra gente. Esse daqui é o meu personagem, correndo aí de criaturas do além noturnas. Se eu não me engano, ele fez essa arte na época que nós estávamos jogando Ars Magica, mais ou menos ali naquela época. Muito obrigado aí por sua colaboração, que também participa agora da nossa campanha. Próxima arte, essa daqui foi feita pelo Matheus Santana Pereira. É um Press Kit to Play, um logotipo dentro do Minecraft, só que com um Mega Play, né? Um playzão gigante. Ficou legal porque ele fez ali uma profundidade, né? Do bloco azul pro bloco ciano, ou azul piscina, né? Ficou muitíssimo bacana. Obrigado aí pela colaboração. E essa construção também ficou bem legal, tá? Essa construção foi feita pelo Vinícius Guedes. E ele ressuscitou aqui o Borne, né? Ele ressuscitou nascido, pois é. Pra quem não sabe, aqui no Press Kit to Play já tivemos uma série bem bacana de um puzzle de plataforma artístico, bem atmosférico, chamado de Relumbra, né? Foi um jogo que marcou um momento importante no Press Kit to Play também, né? E o nosso personagem era este negocinho negro aí, essa coisinha obscura, que é o Borne, né? Então ficou muito legal essa construção. Obrigado por trazer lembranças desta série, senhor Vinícius. Agora temos desenhos do Wesley Oliveira. Wesley Oliveira, ele fez três desenhos. Na verdade, ele fez mais desenhos, só que alguns estavam bem borradinhos, bem sem foco. Eu até pedi pra ele tentar revear outras fotos, ele não viu, mas não tem problema não. Temos três imagens aqui que já são o suficiente. E o bacana é que ele colocou as imagens no colo de um Agumon, velho. Muito legal. Pelo menos parece um Agumon, né? Então temos aqui esse Grid, temos aqui esse Isaac Alado e este The Lost. Olha que coisa bonita. Tem um Agumon lá atrás. É um Agumon ou é um sapinho, na verdade? Eu não sei, mas ficou fofo de toda forma. Obrigadão aí pela colaboração, Wesley. E agora, mais uma imagem do Guilherme Goupian. O cara que constrói muito no Terraria, fez mais uma pixel art desta vez do set Spectral. Olha que coisa linda. Essa aqui é uma das armaduras mais relevantes para o set mágico no Terraria, né? Uma das últimas armaduras. Próxima imagem é o Lucan Meme Edition. Olha só, acho que Lucan que bonito. É simples, mas é interessante. Obrigado aí. Essa imagem foi feita pelo Alex Henrique. Próxima arte e essa aqui ficou incrível, velho. O Torito, ele mandou duas construções e essa foi o que eu mais gostei. Ele fez aqui uma pixel art dentro do Minecraft com alguns itens de profundidade, aparentemente, né? E ele fez aqui a Meme, cara. Mas a Meme tá cabeçudinha com o vestido do Press Kit to Play, com aquelas asinhas de peixe. Cara, ficou lindíssimo. Gostei pra caramba desta construção. Obrigadão aí, Torito. O Torito também fez essa outra construção. O logotipo do Press Kit to Play, né? Ali pixelizado, com linhas bem sóbrias e bacanas também. Valeu, de verdade. Muito bom estes desenhos. Agora, uma construção do Bruno Terra. Ele fez aqui o Mega Press Kit to Play global, né? Bem redondinho. Lá no Terraria. E deixou aqui a mensagem. Doe para menos lag. As pessoas doaram. E menos lag agora teremos, né? A não ser que o Lucan fique inventando de colocar shaders no Minecraft, né? Aí vai ter lag no mesmo jeito. Não, Lucan. Vai na humildade. Na verdade, eu não decidi ainda como fazer esse ponto. Mais uma imagem bem bacana. Vamos para a próxima. E este desenho aqui foi feito pelo Gabriel Soeiro, né? Novamente o Zoeiro ataca com suas imagens. Fez agora um desenho para a gente de um bonequinho ali do Isaac, né? Um menininho pedindo aí doações. E se você não doar, você vai explodir, velho. É isso aí, mano. Vamos ameaçar todo mundo. Isso não dá certo, viu? Ô Zoeiro, isso não tá certo não, rapaz. Não tá certo. Mas eu gostei mesmo assim. Brigadão, viu? Vamos para a próxima imagem. Essa imagem ficou muito bacana, tá? Uma mega construção feita aí pelo Neto, tá? Mais uma imagem enviada pelo Neto. É uma espada, né? Com várias espadas dentro, né? Ou armas milhas, né? Para ser mais preciso. Muito criativo e que faz ali uma alusão à espada, né? À casa Claymore, que eu já fiz aí. E que as pessoas gostaram bastante, né? Cara, muito obrigado. Muito caprichado mesmo esse mapa. Gostei bastante. Próxima imagem feita aqui pelo João Pedro Lira Leite. É uma brincadeira que ele fez ali com o Press K2Play, né? E também com o meu nome. Ele colocou ali peixe, Lucan, aproveitou o P, aproveitou o K. Encaixou ali com o TP, né? De 2Play. Colocou um coração com plano de fundo. Stardust, meu Deus! Coisa linda! Ficou caprichado, ficou muito legal. Obrigado aí por esta colaboração, senhor João Pedro Lira. Ok? Próxima imagem. Olha só, jóia pra vocês! Mais imagens do Pedro Ramos Pereira. Ele deixou aqui o joinha do melhor canal. Esse é o melhor joinha. Se o Press K2Play é o melhor canal, vocês que vão julgar. Mas esse é o melhor joinha porque é pro melhor canal, né? Não tem sentido, velho. O que você tá falando, Luca? Pelo amor de Deus! Mas beleza. Ficou muito legal essa imagem. Ele lançou outra imagem aqui também. Que é a Knight Edsy, a Lâmina Noturna. Seguindo ali aquele estilão de arte dele. Bem singular também. Próxima imagem. É este coelhinho. É o coelho. É o coelho. É o coelho. É um coelho feito dentro do Minecraft. E foi feito pelo Talisson Castro de Nóbrega. Obrigadão aí, rapaz. Próxima imagem. Essa daqui tem várias formas, tá? Foi feita pelo Willy Kelton Nóbrega Azevedo. Olha só. Ele fez aqui a Mime, né? Versão de Abretz. A galera gostou da Mime versão de Abretz. Desenharam bastante ela. E ela tem aqui algumas versões, né? A versão sem colorir. Essa é a versão colorida. E essa daqui é uma versão um pouquinho mais acinzentada, né? Cara, ficou muitíssimo bacana. Uma arte bem caprichadinha. Gostei bastante. Obrigado aí por esta colaboração bonitesca. Mais uma imagem agora do Newbie Gamer, né? Ele fez agora uma re-representação de desenho já realizado aqui no Presque to Play, né? Da Mime no disco voador contra um bagulho voador, né? Com o sol e com a lua, com o cenário todo bonito aqui. Colaboração simples, porém honesta e muito bacana. Obrigado. Próxima imagem. Uma Mega Terra Blade, feita pelo Trollface. Trollface é o nome do cara. Dá até medo. Quando eu vi lá Trollface, eu falei, mano, será que tem pegadinha nesse desenho? Será que tem? Eu não sei. Eu sei que eu já mostrei uma Terra Blade aqui. Será que é a mesma? E agora? Eu não tinha pensado por este lado. Bom, tomara que o Trollface não esteja me trolando, né? Mas tá aí. Mais uma construção pra gente. Terra Blade. Dentro do Minecraft. Mais um desenho agora do Bruno Rorú. Bruno Rorú, que eu não sabia, mas ele é um ninho de grifo, né? Ou o grifo do ninho. Ou alguma coisa assim, né? Ele não se identificou. Ele lançou duas imagens, se identificou com o Bruno Rorú. Depois ele mandou duas imagens e se identificou com o ninho do grifo, né? E depois ele falou que ele era ele mesmo. E vocês entenderam, né? Bom, ele trouxe aqui mais uma colaboração, né? O seu quinto desenho. Bem caprichadinho, com espadas novas. Que tem um pouco a temática do canal. Só que para tudo agora. Olha esse negócio aqui embaixo, esse arco. Lucan Launcher, velho. Lucan Launcher. Imagine você com um arco, né? Que utiliza flechas com a cabeça do Lucan. Perfeito. Uma coisa linda. Ótimo. Muito bom. Obrigadão, hein, Bruno, por mais esta colaboração. E agora vamos para mais. Não para as artes aqui, né? Agora mais pixel arts de itens do Terraria dentro do Minecraft. O Heitor Brom aqui. Ele fez, então, o Last Prism. Last Prism. Ele fez aqui também o Toxicarpfish. Eu acho o nome. O Toxicfish. Esse peixe aqui. Que é a arma aranja de infinita hard mode. De que a gente pode estar pescando na corrupção. Já comentei por cima sobre este item. Eu pretendo ainda conseguir ele para mostrar para vocês. Apesar das pessoas aí falarem nos comentários que esta não é uma boa arma. De toda forma, eu quero fechar a coleção. Tem que achar esse peixe aí. Muito bacana também essa colaboração. Colaboração, né? E ele fez também aqui outra espada aqui. Outro item do Terraria. Essa espada eu não sei exatamente qual que é. Eu acho que é a espada de fogo. Hellstone. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Mas parece ser uma espada do Terraria. Gostei também dessas duas construções dentro do Minecraft. Vamos para mais. Agora com mais uma print aí. Enviada pelo Enzo Bank. Que mandou várias imagens também. A última imagem que ele viu aqui foi esse Isaac chorão. Não chora não, Isaac. Ele fez pixelizado ali. Um pouquinho mais esticadinho. Um pouquinho diferente do padrão. Muito bacana também. Próxima imagem. Olha só. Falando em Isaac. Fogo e lágrima. Lágrima e fogo. Fogo. Lágrima e fogo. Um super desenho bem legal. Feito aí pelo Pedro Henrique. Ele fez aí o rostinho do Isaac ali. Um press kit que foi pegando fogo. Bicho. E também ele fez um outro desenho aqui da Mimi. Versão Fairy aqui voando que nem uma fadinha. Bem bacaninha. Desenho minimalista. Mas com um capricho. Com uma escolha de cores bem interessante. Obrigado pelas colaborações. Senhor Pedro Henrique. Agora desenhos mais simplesinhos. Feito aí pelo Wesley Oliveira. Ele mandou aqui a Vanessa. Ele fez a representação. A Vanessa ainda não mostrou a sua face aqui no Press Kit to Play. E ele fez aqui uma representação em anime dela. Escreveu lá a Woleskowski. E também fez o Lucan. Lucan versão ninja velho. Eu lembrei do Tatsumaru. Eu acho que esse era o nome do ninja do Tenshu 2. No Tenshu 2 tem três personagens jogáveis. A Yane. O Tatsumaru. E o Tetsumaru. Eu não lembro. Não lembro. Mas parece o personagem masculino do Tenshu 2. Jogo. Eu joguei bastante de Playstation 1. Obrigado aí por reviver essas memórias com esses desenhos. E vamos agora para mais construções. Agora são construções interessantes. Feitas no console. Então a gente tem aqui fotos da TV. Essa imagem foi feita pelo Matheus Pereira. E a gente tem aqui as três armaduras exclusivas dos consoles. Talvez estas armaduras também existam na versão mobile. Eu não sei. Eu sei que no console é certeza que existe. E é certeza também que não existe no PC. Aqui a armadura de dragão. Tem aquele outro robe ali. E tem o set do meio. Que é o set ranged. É interessante. Para a gente ir se familiarizando com essas armaduras. Que nós não temos contato. Que tristeza. Deixa. Deixa. Eu tenho um Lorde. E vocês lutei. Tá bom. Que idiota. Que babaca esse Lucan velho. E ele mandou outra imagem aqui também. Desta vez ele fez aqui o Lunático. O cultista das trevas. O senhor pós-invocador de pilares celestes. Muito bacana essa construção também. Vamos para a próxima imagem. Que é este desenho. Muitíssimo caprichado. Feito pelo Vitor Lima. Ele fez aqui a Mime também. De a Brett. Ela ruiva. Com um traçado bem interessante. E com um visual bem clean também. Ao mesmo tempo que tá ali meio rascunhado. Tá uma coisa bem limpa também. Eu gostei bastante. Achei bem interessante essa arte. Bem completinha. Gostei. Obrigado. Próxima. Que é esta construção. Essa pixel art. Feita pelo PiuD1W. PiuD. PiuD. Eu vou falar que é PiuD. PiuD Henrique. Ele fez esta construção aqui. Ok. Que ficou bem bacana. Ele também mandou uma outra imagem. Um pouquinho mais distante. Da armadura de Vortex. Né. Armadura Final 7 Ranger. De Nuterraria. E ele fez um vídeo também. Mais speed art. Desta construção. Então quem tiver interesse de ver este vídeo. O link está na descrição. Beleza? Próxima imagem. Que é uma imagem muitíssimo bacana. Feita aí. Pelo Arthur Parada. Ele fez aqui. A Ilha da Colheita. Mas ele fez dentro do Minecraft. Cara. Que muito legal isso daqui. E deve ter dado um pouquinho de trabalho. Né. Fazer tudo isso daqui. No Minecraft. Cara. Parabéns pela sua criatividade. Gostei bastante. Da sua ousadia. De pegar uma construção do Terraria. E colocar dentro do Minecraft. Ficou muito interessante. Parabéns. Próxima imagem. Agora. Mais um desenho feito pela Cassia. Ela fez aqui agora. O Pac-Man se alimentando do Press Key to Play. Sabe o que isso quer dizer? Que Press Key to Play é Power Up. Press Key to Play te dá poderes para você conseguir se alimentar de fantasmas malignos. Tá vendo? A gente tem que ver as coisas pelo lado positivo. Não é mesmo? Então ficou bem legal essa arte também. Obrigado aí Cassia. E vamos para a próxima imagem. Mais construções. O Pedro Pass. Que é o Jedi Play Games. Ou Jedi. Eu acredito que seja Jedi. Mas nunca se sabe. Ele fez aqui duas construções. Essa primeira aqui com o Press Key to Play. O que muda ali. Mas tá valendo. Ficou muito bacana. Ele fez aqui o Meat Boy. E o Zolão de Bagulho. Com os seus pequenos Minions. Desenhados aqui de forma bem minimalista. Por falta de pixels. Que ficou bacana. Ficou divertido. E ele fez também essa outra construção. Adicionando aí a espada de gatinhos. E também o cajado de dragão. Muito bacana. Obrigado aí pelas suas colaborações. Próximo desenho é feito pelo Vitor Gabriel. Foi feito pelo Vitor Gabriel. Ele fez aí um trio das trevas tristes. Trambulhosas. Bagulhosas. Sei lá. São os três moças iniciais. Basicamente aí. Do Terraria. Muito legal a representação dele. Destes personagens. Destes inimigos. Ficou bem feitinho. Obrigado aí Vitor. Por mais esta colaboração aqui na nossa campanha. Agora mais uma imagem criativa. Interessante. Uma construção dentro do Terraria. Utilizando blocos celestiais. Então é o Press Key to Play. Esse 2 dele ficou bem redondinho. Bem caprichadinho. Gostei bastante. E cada uma das letras está utilizando blocos temáticos de um dos pilares celestiais. Muito bacana essa construção. Obrigadão. Ela foi feita pelo Alcides Almeida. Você é o cara rapaz. Valeu aí. Próxima imagem. Olha só senhoras e senhores. Que pixel art incrível. O senhor Gabriel Brugger. Ou hambúrguer. Ou brúrguer. Eu acho que é Gabriel Brugger. Ou alguma coisa muito perto disso. De toda forma Gabriel caprichou mais uma vez aqui. Fez uma pixel art bacanuda do Lucan aqui com as mãos para o alto segurando a moeda de um. Um real. Mentira. De primeiro aparentemente. Muito bacana cara. Um capricho muito legal. É só eu gente. Esse cara é só eu aí. Esse menino pixelizado. E o Gabriel mandou mais uma imagem também. Ele fez aqui ele mesmo com o hambúrguer. Ele gostou da ideia ali. Vestiu a camiseta do hambúrguer. E ele fez aqui com o hambúrguer. E olha só a coitada da Mimi. Ele desenhou a Mimi ali querendo negociar um hambúrguer. E tá com uma cara que não vai deixar a menina comer um hambúrguer não. Cara. Você não tá fazendo essa maldade com a Mimi. A Mimi tá com fome. Você tá maltratando a menina. Bom. Ficou muito legal essa arte. Muito divertida também. Parabéns aí pelo seu talento rapaz. Muitíssimo bacana. Obrigado. Próxima imagem. Essa daqui é uma construção no Terraria. Esse daqui é um cajado de um anime chamado Gate Jetai. Feito aí pelo José Gustavo. De certa forma é uma alusão a Claymore. A minha casa Claymore. Que eu fiz no Terraria. Porque a espada a Claymore é baseada em um anime de mesmo nome. Claymore. A espada da Clary. Então eu achei válido. Ficou interessante. Ficou bacana. Esse anime. Gate Jetai. Eu ainda não assisti. Meus irmãos estão assistindo. Eles estão gostando bastante. Talvez eu assista também. Né. Ficou bem legal. Gostei aí da sua colaboração. Senhor José Gustavo. Próxima imagem. Temos aqui a Mimi. Encrustada aqui entre muitos diamantes. Né. Junto com o zoião de bagui. Essa imagem foi desenhada. Foi construída na verdade. Pelo Siedge Hart. Eu acho que é Siedge Hart. Siedge Hart. Pronto. Eu acho que essa terceira pronúncia ficou. Se não é a correta. É a que ficou mais impactante. Isso vocês não podem negar. Né. Então ficou bem legal. Essa colaboração. Obrigadão aí. Por você ter feito também. Essa imagem pra gente. Próxima imagem. É o Yoyopress Kit to Play. Dentro do Minecraft. Para se usar no Terraria. Meu Deus. Ufa. Esse desenho foi feito pelo Drigo Gamer. Ficou bacanão também. Né. Ele desenhou aí. Um Yoyop dentro do Minecraft. Gostei da ideia. Já precisou um dia. Um Yoyop no Press Kit to Play. Só vai faltar o Lucan saber brincar com o Yoyopress. Porque nem isso o Lucan sabe. Meu Deus do céu. Beleza. Mais uma imagem agora do Matheus Pereira. A última colaboração dele. Uma construção aí. Dentro do Minecraft. Com um personagem do Terraria. Levando uma espada de gatos. Com rastro arco-íris em um carrinho de mina. Muito bacana. Muito criativo. Próxima imagem. Aqui temos uma colaboração do Sr. Ender. Ele fez aqui o Press Kit to Play. Numa parede. Utilizando diferentes blocos e materiais ali. Para dar um efeito bem interessante. E por fim. A última arte. A última construção. A última colaboração. Fica aí pelo Anderson Little Bob. Ele construiu aqui. Pixel arts muitíssimo interessantes. Né. Com destaque. Principalmente aí para este Esqueletron Prime maligno. E essa mecânica muito fofinha. Ela ficou muito lindinha aqui. Gostei muito cara. Ele falou que a irmã dele ajudou ele em fazer alguma das pixel arts. Então obrigado aí a vocês dois. Valeu mesmo. E é isso galera. Ufa. Acabou. Mas eu ficaria aqui mostrando mais imagens. Por mais tempo. De boa. Porque para mim é uma grande satisfação estar recebendo estes trabalhos. Que é um símbolo. Né. Do quanto o Press Kit to Play é importante para vocês. Né. Quando vocês se esforçam para trazer estas colaborações. Mostram que eu realmente estou pelo caminho certo. Eu realmente estou fazendo coisas importantes por vocês. Tá. Mesmo que seja entretenimento ou informação. Algumas pessoas não dão o devido valor a esse tipo de coisa. Ou acham que não se deve dar valor a estas coisas também. É muito bacana ver que existem pessoas que realmente gostam do que eu faço. E que estão dispostas a ajudar de diferentes formas. Sejam com as doações que são muito valiosas. Sejam com estas artes que são muito simbólicas. Ou então com a forma colaborativa. Que sempre está me apoiando aí com joinhas e compartilhamentos. Galera. Mais uma vez. Eu sempre vou falar isso. Obrigado de coração. Eternal thanks. É muito incrível estar participando de tudo isso. Então obrigado. De verdade. Finalizamos então. Nossa campanha criativa. A parte criativa já não renderá mais frutos. Por enquanto. Quem sabe no futuro a gente não faça mais uma campanha criativa de arrecadação. Ou apenas só mais um evento criativo. Apenas. Isso vai depender das ideias que forem brotando na minha mente. E das coisas que forem acontecendo. Ainda vão aparecer vários vídeos relativos a placa de vídeo que adquirimos durante esta campanha. E também tem a chance de aparecer aqui um gameplay bem rapidinho. De um mapa que eu recebi como construção também. Só que assim. É um mapa de aventura. Que tem elementos relacionados ao press to play. Então pode ser que eu traga também o gameplay bem rapidinho aí. Para vocês darem uma olhadinha como ficou esse mapa. E compartilhar o link com vocês. Enfim. É isso galera. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo. Até aqui. Um forte abraço. E fui. Valeu. Tchau. 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 Tchau.